Bem-vindo, Laércio Andrade. Boa tarde para você. Boa tarde, João Elson. Boa tarde você, sintonizado aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Hoje nós vamos ao bairro Porto Alegre, zona sul de Teresina, para contar a história de um homem que foi borracheiro, seu Manuel. E hoje vive um drama, Laércio. Olha, ele é aposentado, mora com a esposa dele. O dinheiro da esposa, depois de ter tirado vários empréstimos, que necessita e tem que tirar para comer, né? Ela se encontra, então, só com R$ 700 para comprar fraldas, remédio, pagar água, luz, comer, pagar o enfermeiro para ajudar o marido dela, que se encontra acamado, né? Ele não tem como caminhar, ela pede além de dinheiro, além para ajuda de fraldas e tudo mais, aquela cama de hospital, porque ela já tem uma idade avançada, não tem como manobrar ele sem ter algum problema de saúde. Vamos ver, então, todo esse drama, toda essa família que está sofrida e a gente pode se ajudar com R$ 5, R$ 10, passa um pix, já a gente vai divulgar, enfim. Vamos lá, então, ver a história desse cidadão. Vamos ver. Olha, você vê a comunidade, chegou aqui no Porto Alegre para conversar com a família que está precisando nossa ajuda. Quem veio até trazer a gente foi a dona Marlene, tudo bom? Não é, dona Marlene? Aqui, nesse quarto, está o seu esposo, não é isso? Como é que está a situação dele? A situação dele aí, desde janeiro, que ele perdeu o movimento das pernas. Ele esteve internado até outro dia que eu pedi. Eu pedi para tirar ele de lá porque eu estava mais doente do que eu, do Promorá. Aí, eu tive que andar procurando um enfermeiro para fazer o curativo, porque a enfermeira daqui disse que não vinha fazer. Não tinha carro, aí não dava. Aí, a gente fica pedindo ajuda para pagar o menino para vir fazer. Ele vem fazer de três em três meses para não dar infecção, né? Eu sei. Aí, ele está aí. Aí, é só eu aqui em casa. Aí, como na pandemia, eu tirei tanto empréstimo, o dinheiro é destantinho, o meu e o dele. O meu é 700, o dele é 900. Aí, mais é remédio. O remédio é muito caro, o remédio dele. Aí, ele está assim. Fraldas também? Fraldas é tudo. Fraldas, gases, soro, filme para fazer curativo. É tudo isso. Luva, gasta demais. Aí, sobra o que para comer? Nada. O povo que não está ajudando dessa rua aqui, o povo que me ajuda. E a prioridade, quando a senhora recebe um pouco de dinheiro, o que é que a senhora vai comprar o quê? Aí, eu pago luz, água. Aí, o pouquinho que fica, eu pago outra coisa e vou comprando fiado. Tem o dinheiro do enfermeiro que ele só vem, né? Então, ele vem de três em três dias para não infeccionar, né? Eu sei. Cada visita é uma partida. É 120 que eu pago. E aí, Manelzão? Como é que está? Tudo bom, Manchovec? É 12 anos, 12 dias que eu quero. Ei, rapaz. Que feliz, né? Estar nessa camadura. Ele está na perna. Todo dia com a... Todo dia com a... Dez dias, quatro dias sem comer, não... Dei pôr, não pôr. A hora que eu comei um pouquinho de graça, me pôr. Chega, estava fraco. Aí, de outro lado, eu fui uma infecção de gênero. Isso está aqui. Isso não vai para o caderno de rodas? Não, ele não tem... É porque tem que ser quatro homens, Laércio, para pegar ele, para botar ele. Ele não tem movimento nas pernas, não. A gente é quem tem que pegar, ó. A gente só desceu para pegar. Ó, na hora que pega, assim, dói, ó. E a senhora que luda esse negócio aí, né? É, aí tem só eu aqui. É. E essa cama aqui, também, não tem condição dele em taça, porque se puxar ela, assim, ela vai quebrar. Aí tem vezes que a gente tem que ficar o joelho em cima para poder virar ele. Ele disse que não tem força no braço. No braço, né? O que eu quero mesmo é uma cama de hospital. Eu sei que fica alto. Fica alto porque tem aquela manivela. Foda. Aí ele fica assim, dá para ele comer sozinho, porque tem que botar na boca dele, porque ele come desse jeito aí. E um climatizador, porque esse é muito quente aqui. Bom, né? Bom sorte para a gente, para todos nós, que todos nós estamos na mesma luta, esposa do senhor, os vizinhos, o senhor principalmente, e com certeza as pessoas vão ajudar. Nossa senhora, respira fundo, viu? Você não sabe o que a gente encontra aí dentro das casas de vários bairros de Terezinha e de várias comunidades. O PIX é o seguinte, né? O PIX é o nome da dona Marcelina, que é essa esposa dele. Marcelina, né? Pomo Seno da Cruz, que é telefone 869-9412-0930. É esse o telefone, tá bom? Qualquer coisa, você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp. 869-9412-0930. É o PIX desse aposentado que precisa muito, mas muito mesmo, da sua ajuda nesse atual momento. Tá aí o PIX aí, olha aí. Tá aí. Na tela aí. Tá na tela, viu? Não, não, é o teu telefone, Léo. Esse é o meu? É o seu. Então pergunte, se você quiser interessar, você pode perguntar através do meu, tá? Mas o PIX, ele é 86. Eu mando a mensagem para o Laércio, e aí perguntando o PIX, eu vou lá e se eu iria. Eu passo na hora, tá bom? E aí, João Elson, bora ver aqui, resposta. O louro da lanternagem, o senhor José Francisco dos Santos, né? Ele mandou uma mensagem agradecendo as pessoas que ajudaram. A fotografia dele tá aí, do louro, tá bom? Deu louro. Então ele agradece, tá aí, né? A casa dele aí, que ele era... Ele trabalhava com lanternagem. Com lanternagem, não sei o que, teve problema de saúde, de respiração. Olha ele aí. Olha ele aí. Então ele já ganhou uma quantidade legal, pelo menos amenizou o atual momento dele, tá legal? Muito bom, obrigado, gente. Olha, tu te lembra daquela matéria que eu fiz lá na Avenida Nações Unidas, com o Quintino Bocaiuva, Gabriel Ferreira? Olha aí. Ah, lembro. Pois então, olha os buracos que aconteceram lá, né? Esse, a rua, você já viu como é que tá a rua? De calçamento ainda, né? E agora... Aí foi na época que você foi. Na época que eu fui, né? E agora? E agora tá aí, olha aí como é que tá. O asfalto chegando, né? Acabou o risco dos moradores que é no buraco. Lá tem muita gente idosa, né? Muita gente idosa que mora lá, né? Olha aí, o asfaltozinho zero. Beleza, hein? E aí, minha gente, tá até fechado o buraco lá, galerinha. Prefeitura corrigiu lá e ainda botou o asfalto. Graças a Deus. Só então pra gente fazer um pequeno apetite aí, você coloca essa fotografia. Acabei de receber então essa homenagem aí da Prefeitura, da Secretária de Comunicação, de... De Valença. Esse social lá de Valença, né? E aí mandaram homenagem a uma placa que quero que eu entregue. Eu tenho que ir lá, né? Pelo Cidade Viva, Sábado Play e agora com o TV, CV Comunidade, né? Muito bom, cara. Pois então, muito obrigado às pessoas que estão aí, é o seu Javi com a esposa dele. Temos também todas as pessoas que estão nesse momento ligadas, né? O Bob, a galera da Granja Moreira, o Alan Moreira, a esposa Irina e também o Heraldo, o historiador, o Leonardo, o Paulo, o antigo. E também pra você, tá todos mandando um alô especial pra Joelson Jordani, do Cícero Internacional, pessoal de Valença. Obrigado pela homenagem, né? Pelo reconhecimento do nosso trabalho e por vocês sempre ficarem ligados aqui através da TV Cidade Verde. Precisou de algum problema resolver aí na sua comunidade, também de saúde? Entre em contato com o meu WhatsApp 994-88-6404. Já estão ligando aqui mais uma vez e a gente vai entrar e se comunicar agora. Lécio, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao pessoal das Saades, né? Que tem atendido você, né? Tá nas unidades. Ó, Saade, é turbe, acendor, né? E saber o pessoal da segurança, né? O pessoal da educação, quando a gente precisa de alguma unidade escolar, alguma informação. Então eu agradeço imensamente, é prontamente. A gente pede, eles mandam as respostas, me ajudam bastante aí no trabalho de CV Comunidade. E tá tendo resposta, tendo retorno, né? Retorno, né? As obras sendo feitas. Sendo feitas, legal demais. CV Comunidade me chama que eu vou. Valeu, Joel. Tá certo, um abraço, viu, Laércio? Valeu, meu irmão, outro. Laércio Andrade, trazendo informações aqui no nosso Jornal do Piauí.